Eu não sei na banda de vocês A Zabumbeira é quem manda Se a gente quer um repicaminando A Zabumba dá É sua pinga, é forró pesada Repique a rochada e no fim A Zabumbeira é quem manda A Zabumbeira é quem manda Se a gente quer um repicaminando A Zabumba dá A Zabumbeira é quem manda A Zabumbeira é quem manda A Zabumbeira é quem manda Se a gente quer um repicaminando A Zabumba dá A Zabumbeira é quem manda